Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Deixa eu ir colocar o Market depois do asfalto novo, tá vendo? Muito bonito o asfalto. Esse aqui é o Fillmore Street. Ok? Aqui também tem ladrão que não tem que andar aqui, ó. O meu iPhone eu ando com ele na capinha, tipo o livrinho, sabe? Tá sem faixa. Esqueceu de pintar a faixa. Deixa eu correr. Precio esse. Ok? Vem. A gente tá com dúvida. Tá vendo? Acho que teve acidente aqui. Tá desculpado difícil. E... Tudo esquisitinho lá à frente. Ah, tá tendo futebol lá. Aqui. Aqui... O pessoal coloca jornal, tá vendo? Aqui o speciality. Ok? Jornal hispânico. Ponto grátis. 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 Aqui. É assim. Acho que eu vou saber que ele está escada. Vou dar uma volta. Tem muitas casas de chão ali E eu quero continuar filmando Essa é só um estritinho Que eu estou empafando essa rua aqui, né? Eu sempre uso outra rua Que eu vou empafar aqui hoje Só por causa desse cara que tá ali E eu como quero continuar filmando Nunca filmei nessa rua Então, aí tem uma grande clínica A Smiley Show Show de Smiley, Family Smile Antigamente era só clínica de criança, de dentes Mas agora é uma clínica também Pra família toda As casas Minhas jogas Minha calçada Espero que não encontre com ninguém esquecido Puta que derramper minha Lá, gente Aqui Tira o pé na Porsche Ok? Eu tô indo no banco Porque eu fui mandar pedido E aí Eu Não esperava um pedido maior Da cliente Que ela comprou mais de 100 dólares Temos todos que não vieram E na hora que eu vou mandar o pedido Na internet Já fico sabendo se vai vir Se não vai vir Aí O que aconteceu O meu dinheiro que tava lá no banco Não tava suficiente pra pagá-lo Aí eu vou correndo depositar Vou pegar o pedido Aí tá bloqueado lá Só vou poder finalizar o pedido Eu só tenho um cartão de banco Eu não tenho Conto dois bancos Aí Correndo lá depois Você tá pra poder ter fundos Pedido Não atrasar muito O outro pedido já foi faturado Porque Eu queria pedir a revista Da campanha Não sei Calma aí Tão falta As casas Esqueci Olha aqui Decoração de Páscoa A pessoa ainda não tirou Tá gracinha Ó Então Tem gente que nem é bandido Não Mas fica olhando pra trás Encaro muito Fico muito com medo Não sei se que também tem bandido Aqui mora É uma pessoa americana As pessoas colocam A bandeira na porta A americana é muito patriota Aqui tem um Um restaurante Portugale A churrasqueira Portugal A churrasqueira A churrasqueira A churrasqueira A churrasqueira Mingxu Ela é um restaurante chinês E eu estou muito A acabei de conferir O novo Seabras Que é mês que vem Parece Novo barbearia Aqui A gente vai escutar O Pavela Que ele adorou 18 dólares Gente O Papa Dois geral São de caras Eu achei que a minha amiga Estava nesse outro salão Aqui Esse aqui é 16 Morena rosa Caríssimas roupas Otalkuita Não tem a menor Esse aqui é uma agência inspirada Obrigado.